Música Mas olha gente, eu quero ser rápida aqui porque a gente tem bastante foto para tirar, uns vídeos para fazer, né? Então, vamos para a prática aqui. Acho que o Enio já falou um pouco da linha política, o Arilson também. Renato Bariani, hoje estamos aqui no Sintemar com o encontro regional com Gleice Hoffman, presidente do Partido Nacional, Arilson do partido no Paraná, do PT, deputado estadual e também com o NVR da Itaipu. Qual o objetivo desse encontro hoje aqui em Maringá? Bom, o objetivo desse encontro é organizar as candidaturas regionais de forma que elas tenham subsídio político, porque nós temos uma nova situação no país que está posta, né? E as nossas candidaturas precisam também ter os argumentos com relação à política nacional, né? O que vem sendo as vitórias, as conquistas do governo Lula, a gente sabe da dificuldade que o país estava, mas a gente hoje enfrenta uma situação crítica que está faltando mão de obra no mercado, né? Então, tipo assim, estamos quase no pleno emprego. E isso tem a ver com a política econômica adotada. Então, as candidaturas nossas de regional vão estar se sintonizando com essa realidade, se preparando para defender não só a legitimidade e o interesse político que eles têm na eleição, mas também qual o resultado que a gente vem tendo na política nacional. E falando de preparação, a convenção está marcada agora para domingo, né? A partir das 9 horas na Câmara Municipal. Faça o seu convite, você como presidente do PT em Maringá, a população a participar dessa convenção. Sim, a convenção eleitoral vai ser realizada no domingo na Câmara Municipal de Maringá, às 9 horas. É importante as pessoas estarem presentes para reforçar o seu desejo de mudança na cidade. Maringá, às 9 horas na Câmara Municipal de Maringá, às 9 horas na Câmara Municipal de Maringá, às 9 horas.